Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer a análise da OceanPact, prestadora de serviços em ambiente marinho, a estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, principalmente o oil and gas, petróleo, extração e prospecção. Dois segmentos, embarcações e serviços, a gente vai ter a abertura deles depois, como sempre. Trimestre com resultado mais fraco, por mobilização de embarcações para contratos bem mais positivos, que vão ser efetivados depois dessa mobilização, está gerando baixa na ocupação e dreno de caixa para adequação nesse curto prazo, nesse momento, está pontualmente negativo. que será facilmente recuperado no futuro próximo, uma vez que as embarcações entrarem em atividade com os contratos bem mais positivos. A gente começa com a abertura de estrutura acionária na tela, que mostra o CEO e controlador no topo, nada de novidade. A evolução do preço desde a última análise na tela, com queda no período, nenhum sentido, a operação continua indo muito, muito bem. Ela tem ali a questão de mobilização e de embarcação, mais médio, que leva um tempo, acaba afetando um trimestre ou outro pontualmente, mas quando a gente olha no horizonte, é bem positivo. Sem muito a explorar. Eu não sou gentilinguista, então a gente vai direto ao do Diligence, atingindo a operação, atingindo 75% de taxa de utilização nas embarcações, abaixo do esperado, inclusive no trimestre passado, de 77%. Basicamente, como a gente pode ver ali pela forte mobilização de embarcações, comentado anteriormente, com aumento novamente expressivo da diária média versus o trimestre anterior, indo de 145 mil para 159 mil, bem, bem positivo, e sem expectativa de parada dessa tendência de alta da diária média, o que coloca a operação aqui em um momento muito positivo, com uma dinâmica muito positiva. A gente tem um comentário mais a fundo sobre a dinâmica do setor no primeiro trimestre de 2024, o vídeo que está aqui embaixo na descrição deste vídeo aqui. A taxa de utilização esperada em 81% para o quarto trimestre de 2024, está em rosa o esperado no trimestre anterior para aquele trimestre, então uma redução considerável de 87%, se não me engano, para 81%. A gente vê uma postergação da ocupação sendo jogada para frente, nada negativo, apenas resultado jogado para frente, e as escolhas aqui muito guiadas por ganho muito mais forte, possivelmente, na frente, o quarto trimestre de 2024 deve vir mais positivo do que esse, de qualquer forma, como comentado pela gestão. Seguindo a operação financeira, a gente vê a receita líquida recorrente, tirando o contrato com a Shearwater, o que está como REACH, está com crescimento de 3% verso o trimestre anterior, uma queda de 3% verso o mesmo período do ano passado. Esse contrato da REACH comentado no segundo trimestre de 2023, para quem quiser saber exatamente do que se trata. EBITDA ajustado recorrente, queda de 23% verso o trimestre anterior, queda de 14% verso o mesmo período do ano passado. Como disse, o trimestre mais pressionado pela mobilização forte de embarcações, está à margem em 27% versus 36% do trimestre anterior e 31% do mesmo período do ano passado. Quando a gente passa o DNA, o gasto gerais administrativos e CAPEX, investimentos, na tela a gente vê o CAPEX afetado por forte docagem e mobilização, certa parte de justamente tentar ajustar as embarcações para poder prestar o serviço com um contrato mais vantajoso. Parte do negócio e concentração entre messages específicos acontecem, nada que chame a atenção, provavelmente negativamente, está contratando forte rendimento futuro. O DNA é afetado por plano de ações da companhia, nada demais também. A abertura das áreas, na tela embarcações a gente começa primeiramente, com o resultado aberto de embarcações. Na sequência a gente tem serviços, a volatilidade aqui do resultado é natural, a operação tem natureza mais errática, e a gente passa justamente a abertura das áreas de serviços na sequência, mostrando como é que está cada uma das áreas, nada que chame a atenção na tela para o pause. No lucro líquido, temos virtualmente estabilidade versus trimestre anterior, isso retirando a depreciação, atingindo 55 milhões de reais de lucro, retirando a depreciação, com prejuízo contábil, considerando dessa vez a depreciação de 10 milhões de reais, nada que chame a atenção, forte entrega mesmo não sendo o foco, o backlog com forte evolução, forte crescimento, uma dinâmica bem positiva, tanto setorial quanto não só por demanda, mas por demanda pagando muito bem. Fluxo de caixa operacional com leve dreno de 9 milhões de reais, claramente causado pela forte demanda de caixa para a mobilização das embarcações, como dito, contratando rendimento forte futuro. A alavancagem com aumento verso o trimestre anterior, indo a 1,92 vezes, dívida líquida sobre o EBITDA, muito, muito, muito tranquilo. Sobre a possível construção de embarcações, que tem se falado aí de embarcações sendo construídas, tudo assusta o mercado hoje em dia, a gestão não vê capacidade de construção de embarcações que possam afetar a dinâmica do mercado no Brasil, ou seja, a construção de embarcação que de fato fosse competitiva aqui no Brasil, não teria capacidade de efetivamente fazer uma grande quantidade aqui no Brasil e mudar o cenário do mercado, eles veem ali que talvez uma ou duas operações consigam fazer isso aqui no Brasil, e aí é muito vagaroso para efetivamente afetar a dinâmica competitiva. E novas embarcações lá fora que estão sendo construídas são embarcações ultra-spec. Ultra-spec significa que elas são de alta, alta, alta especificidade, muito top de linha, geralmente usadas para a implementação de usina eólica offshore, que é outro tipo de competição, não teria o mesmo nível de taxa de ganho e por conseguinte não seria utilizado para esse serviço que a gente presta aqui, que são feitos com embarcações muito mais simples. Então não afeta diretamente a competitividade e a possível construção de embarcações que poderiam ser competitivas aqui no Brasil não tem nenhuma confirmação ainda. Então se fala de uma aqui e outra ali, mas não tem nada confirmado, efetivamente dado o start de construção de qualquer embarcação que seria de fato para entrar nesse setor aqui e competitiva. Então bem positivo o cenário, muito tranquilo. Isso dito, um resultado alinhado, pressionado por contratação de rendimento futuro, com dinâmica setorial muito positiva. A minha posição está aqui do lado, eu não tenho mais controle do percentual e de cada tranche e não vou fazer, vou fazer no começo do ano que vem quando tiver lá operações 2024, certo? Porque eu não vou ficar gastando tempo com isso aqui, tem muita coisa para fazer para ficar gastando tempo com o ponto a ponto aqui. Finalizando a operação muito alinhada e positiva, com dinâmica setorial muito benéfica, o preço ainda muito descontado, demonstrou resiliência e capacidade de expansão, agora consolidando a operação, em um momento muito positivo no setor, como falado várias vezes, muito bem posicionada, longo prazo muito positivo, grande espaço para a consolidação dos investimentos feitos, questão é de aguardar a realidade se impor ainda mais no preço do ativo. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, roubo e investiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!